Questão Dá uma olhadinha lá na bateria São 30 Vamos começar aquele jeitinho, misturando, pegando O que nós vimos até agora de teoria A questão de número 2 Já serve para que a gente possa ir exercitando isso A questão de número 2 diz o seguinte Se B menos 2 B, aliás, B2 Menos B1 É igual a 2 B2 menos B1 é igual a 2 B3 B3 Menos B1 É igual a 5 Calcule o valor de B1 ao quadrado Mais B2 ao quadrado Mais B3 ao quadrado Bem, rapaziada Ele deixa claro que são termos de uma progressão geométrica B2 menos B1 B3 menos B1 Quando você olha com calma Tudo direitinho Eu sou obrigado agora a te perguntar Um sistema Com 3 variáveis Não é uma boa B1, B2, B3 Não é uma boa O que você sugere? Que eu consiga deixar todo mundo Como eu fazia lá na PA Em função da razão e do primeiro termo Como é que vai ficar então? Quem é o B2? O B2 é B1 Vezes Q Menos B1 Menos B1 Igual a 2 Ó, B1 vezes Q Que é o B2 Menos B1 Igual a 2 Eu posso colocar O B1 em evidência Porque ele está aparecendo nos dois Colocando o B1 em evidência O que é que vai aparecer então Como fator Dentro aqui dessa estrutura Como o B1 já está preso Fica faltando quem? A razão que é o que? Menos Menos B1 Dividido por B1 Ora O número dividido por ele mesmo Dá 1 Tiago está acredito que eu sempre tenho dúvida Eu sempre acho que eu estou fatorando De forma errada Um truquezinho muito bacana Para você saber se está ou não Fazendo tudo correto É ao final você multiplicar mentalmente B1 vezes Q Menos B1 vezes 1 B1 Está vendo como está correto? Então está aí Vamos agora pegar B3 menos B1 Igual a 5 Como é que eu faço para escrever o B3 Em função do B1? Fica B1 Vezes Q ao quadrado B1 vezes Q ao quadrado Menos B1 Menos B1 Igual a 5 B3 B1 vezes Q ao quadrado Menos B1 Igual a 5 Eu posso colocar em evidência quem agora? O B1 Quando você coloca o B1 em evidência Quem é que vai aparecer agora? Como fator do B1 Dentro do parêntese Ora Se o B1 já está preso Fica Q ao quadrado Menos B1 dividido por B1 Dá 1 Está aí Ótimo Ótimo Olha com calma Que você encontrou Uma segunda equação Em função do B1 E da razão Pessoal Qual é então O próximo passo Para essa questão? Observe Tu tem uma equação Outra equação As duas Em função do B1 E da razão Só que é um sistema Com uma pequena característica Qual? As duas equações Estão em forma de produto Quando você tiver Um sistema Envolvendo equações Em forma de produto A melhor maneira Para resolvê-lo É você fazer Simplesmente A divisão Entre a maior E a menor Equação Como é que ficaria então? Logo Logo Se você fizer esse truquezinho Que eu estou pedindo Pegar a maior Sobre a menor Vai ficar A maior Aqui B1 Vezes Q² Menos 1 Igual a 5 A outra B1 Vezes Q menos 1 E aqui 2 Pronto 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 Tá quase Rapaziada Quando eu faço a divisão O B1 vai embora Não invente de cancelar O menos 1 Não pode Não pode O que pode É você ver lá em cima O que eu sei que muita gente Não ia ver Mas eu vou fazer questão agora De chamar a atenção Ver que lá em cima Você tem um produto notável Um produto notável Tiago Tem isso para lembrar? Tem Deixa eu lembrar Qual é o produto notável Que eu estou me referindo Quando você tem A² Menos B² Você pode desenvolver isso aqui A² Menos B² Como é que vai ficar Quando você desenvolve? Fica A mais B Que multiplica A menos B Tá aí A² menos B² Vira A mais B Vezes A menos B Sim Olha para a parte de cima Que é o quadrado menos 1 É isso aqui A² menos B² Não Tiago O primeiro está certo O quadrado ao segundo não Ou pessoal É 1 Não é? Se é 1 Você pode colocar esse 2 E não vai sofrer nenhuma alteração Quando você olhar E analisar com calma Você vai ter isso aqui Que é o quadrado menos 1 ao quadrado Sobre que é menos 1 Essa parte de cima agora Vai ser desenvolvida daquela maneira Quando você desenvolve O que é que você vai ter agora? Vamos lá Quem é que vai ficar Na parte de cima? Quem é que vai ficar então Na parte de cima? Pronto Vai ficar o que? Vamos lá Q² menos 1 ao quadrado Usando essa linha de raciocínio Fica a soma das bases Q mais 1 Vezes a diferença entre as bases Q menos 1 Pronto Tá aí Embaixo Q menos 1 Eu posso agora mandar embora Simplificar alguma coisa? Posso O Q menos 1 agora Vai dar adeus E vamos ficar apenas com Q mais 1 Igual a 5 meios Achamos, portanto A razão Como sendo 5 meios menos 1 Tirando o mínimo Que basta em 1 2 dividido por 2 5 menos 2 Então a razão Seria 3 meios A razão será 3 meios Beleza? Eita, que coisa boa Rapaz Eu encontrei a razão Ora, mas rapaz Tu tá comemorando Por quê? Por que que tu tá comemorando? Tu queria a razão? Não, botou Você quer o quê? O primeiro termo Então você vai ter que pegar Essa razão Jogar em uma das duas equações Na que você achar mais fácil Eu particularmente Acha a primeira Vou achar o primeiro termo Quando eu souber O primeiro termo Tenho a razão Aí eu acho o segundo e o terceiro Ele vai ao quadrado E acaba a questão Então não vamos comemorar agora não Vamos lá Quem é O primeiro termo? Substituindo Substituindo Eu vou encontrar agora O que é que eu vou ter? Na primeira Que é mais fácil B1 Que multiplica Que é menos 1 Igual a 2 B1 Que multiplica Quem é a razão, pessoal? A razão é 3 meios Isso aqui é ela Razão 3 meios Menos 1 Fechou Igual a 2 Tá aí, ó Razão 3 meios Menos 1 Igual a 2 Quando você olha com calma Fica B1 Que multiplica Eita Que aqui muita gente tem dúvida Pessoal Vamos tirar o mínimo logo Vamos, bora Tirar, ganhar tempo Com o mínimo 2 Lá em cima vai ficar 1 Por quê? Quando eu fizer aqui Vai ficar 2 Vai ficar 3 menos 2 1 Só fiz tirar o mínimo Certo? Pronto Tá aqui Multiplica em cruz Você vai achar que o B1 É igual a 4 B1 É igual a 4 Só vou multiplicar em cruz agora Pronto B1 é 4 Se o B1 é 4 E a razão é 3 meios Que tal a gente descobrir Quem vai ser o segundo termo? Se o B1 é 4, Tiago Vamos encontrar O B2 O que é que eu faço com o B1 Pra chegar no segundo termo? Só multiplicar pela razão Então se multiplica por 3 meios Multiplica, claro, rapaz Pg Então é o primeiro termo Vezes a razão Dá o segundo Quanto você vai multiplicar? 4 vezes 3 12 Dividido por 2 6 Pronto B1 B2 Vamos então ao B3 Você quer o B3 também Como é que eu faço então agora Pra chegar no B3? Hein menino? B3 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 Não é só pegar o B2 e multiplicar pela razão? Pegou e multiplicou pela razão Que é 3 meios Só comemorar Vamos lá? B1 Vezes a razão B2 Vezes a razão B3 Então 6 vezes 3 18 Dividido por 2 9 Tá aí ó 4 6 9 Seria o primeiro O segundo E o terceiro Pra que é que eu quero saber isso, Tiago? Pra que você possa De fato Matar A questão Portanto Qual é o resultado então Correto O resultado final Dessa estrutura O que é que você vai ter? Vamos lá Ele não queria B1 ao quadrado Mais B2 ao quadrado Com mais B3 ao quadrado Quem é o B1? Quem é o B2? Quem é o B3? Pra gente elevar o quadrado B1 4 B2 6 B3 9 Se você olhar Teremos 16 Com mais 36 Com mais 81 Somando isso aqui 12 e 13 Vai 1 4 12 13 133 Seria a resposta Correta E isso 133 Seria o item O que? C de casa Como resposta Correta Então a resposta Do que ele está pedindo Será 133 A primeira questão Foi logo Para abrir logo A mente de vocês Em vários aspectos Uma questão Relativamente longa Cheia de detalhes Mas que eu consegui fazer Já uma revisão Do que nós discutimos Na aula anterior Tudo bem? Beleza? Dá tempo Para fazer mais uma Bem rapidinho Vamos lá Pegar o restinho Desse vídeo Matar mais uma questão E com a questão Já Tranquilos Com relação Essa questão Número 2 Deixa eu apagar Liquidando aqui Você já viu isso aqui Eu espero que Ao estar apagando Do quadro Não esteja apagando Da mente de vocês Então Deixe aí na sua mente Estampado Tatuado Para você não esquecer Jamais Vamos lá Mais uma Bem Para que a gente possa Fazer uma questão Relativamente rápida Para aproveitar o restinho Do vídeo Olhem a quinta questão Que na realidade Na realidade Na realidade É um problema Para todo mundo Não é necessário Saber nada De PG Aparece normalmente Nas provas Que envolvem Provação aritmética Ou geométrica Mas não precisa Saber nada disso É só um truquezinho Bacana Na quinta questão Imagine que você Tenha a seguinte expressão Raiz quadrada De 49 Raiz quadrada De 49 Raiz quadrada De 49 Raiz quadrada De 49 Vai 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 Aqui Está aí O que vocês vão ter Certo? K É igual a essa estrutura Que vocês estão vendo Está aí Tudo bonitinho Sem nenhum problema Rapaziada Me digam uma coisa agora Qual o valor de K? Já eu não faço Nem ideia De quanto é O valor desse K Só calma Calma Que você vai Sim fazer ideia Como é que eu faço Para trabalhar e observar? Bem Ele pergunta O valor da expressão O que é que eu quero Que você tenha atenção Só para começar Isso aqui É uma sequência infinita Se eu colocar Uma raiz De 49 A mais Ou A menos Não faz a menor diferença Porque o que? Nós temos infinitas Raiz de 49 Nessa estrutura O que é que você faz Então Para resolver Uma questão como essa? Ora Está aparecendo Várias e várias raízes Que tal a gente começar A destruir A tirar As raízes quadradas? Está aí Você vai tirar A raiz quadrada Elevando Ao quadrado Mas tu deve lembrar Que tu não pode Elevar ao quadrado Só o segundo membro Tem que elevar ao quadrado Também o primeiro Quando você elevar ao quadrado Você fica com K ao quadrado Igual Aqui Já era Vai embora Ficamos com 49 Vezes Raiz quadrada De 49 Raiz quadrada De 49 Raiz quadrada De 49 Vai 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 Não Tiago Ei 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 Só ficaram duas raízes Tu escreveu mais uma Pessoal Não são infinitas raízes? Uma mais uma Não vai ver a menor diferença Tu consegue enxergar Que a questão já terminou? Quando tu pegou isso aqui Elevou ao quadrado Ficamos com K ao quadrado 49 Não tem mais a raiz Porque a primeira foi embora E o restante? Tchau que acabou? Acabou Sabe por que acabou? Porque se você olhar com calma agora Para esse pedacinho Bem aqui Olha E me diz O que é que ele significa para ti? Essa partezinha de azul Que apareceu É justamente O que estava lá em cima Aí tu vai de novo pensar Não Aqui são 4 vezes 49 Aqui só tem 3 Mas é infinito Pessoal Então Esse pedaço aqui de cima Esse pedaço aqui de baixo Vai ser exatamente A mesma coisa Então Essa partezinha de azul É justamente O K Então ficamos com K Vezes K Que é o K ao quadrado K vezes K Igual a 49 Vezes quem? K Nesse caso Pode mandar um K de um lado Com K do outro Embora E vai ficar Com K Igual a 49 Ou seja Aquela estrutura Que estava lá em cima Todinha Maluca Que eu chamei de K Quando eu desenvolvo E ajeito E preparo A resposta Aquela estrutura Que era o K Na realidade É 49 Aí a pergunta é Mas Thiago Tu está ficando doido Como é que pode isso Cara Ser infinito E tudo isso aqui Vai bater no 49 Pessoal O que acontece É que eu estou diante De uma série convergente O que é uma série convergente? É aquela que Quando vai tendendo ao infinito Ela vai convergindo Para um número Vai ficar tão próximo Tão próximo Tão próximo Tão próximo Daquele número Que você acaba aceitando Como sendo o valor Daquela série Então isso aqui Vai se aproximar Tanto, tanto, tanto Tanto de 49 Que a gente vai aceitar O 49 Como sendo exatamente O valor Dessa estrutura Então 49 Seria a resposta Da questão número 5 Não tem gabarito É uma questão aberta Está aqui o resultado correto Aquela expressãozinha É igual a 49 É só você fazer isso Várias vezes Cada vez que tivesse Uma estrutura Ao quadrado Perfeito? Fechado? Um forte abraço A gente já se encontra Com mais questões Valeu pessoal Tchau, tchau Tchau